Fevereiro de 1978. Nem parecia, mas os jogadores do Atlético, nesse clima de descontração, estavam às vésperas de uma decisão. O Atlético está pronto e confiante para o jogo de daqui a pouco contra o Bahia. O time do Bahia com certeza que eles não vão esquecer desse jogo, porque nós brincamos com o Bahia. O ano era 1978, mas o Campeonato Brasileiro do ano anterior, de 77, ainda não tinha acabado. Para chegar às semifinais, o Atlético precisava de uma boa vitória contra o Bahia, no Mineirão. A necessidade dos três pontos para nós é muito grande. E vamos também respeitar o Bahia, porque eu sei que é uma boa equipe, é uma equipe que vai exigir bastante a gente. O Bahia, do técnico Carlos Frohner, ainda sonhava. Mas o Bahia, com tudo isso, vai chegar à última batalha com chance de classificação. As batalhas na concentração do Atlético eram outras. Ping-pong, sinuquinha e até uma parada para assistir ao Léo Batista na Globo. Era um ambiente muito bom, muito juvenil, porque todo mundo tinha subido do juvenil, tinha aquele espírito juvenil, quase amador. No meio do almoço, também rolava uma entrevista, por que não? Cerezo, você arriscaria um palpite para essa partida de hoje? Não, eu não poderia dizer isso, porque ainda nós não jogamos. Era um time muito bom, e foi a melhor fase, assim, foi a época que eu apresentei um futebol exuberante. Um futebol que encantou todo mundo. No Campeonato Brasileiro de 77, em 18 jogos, Reinaldo fez 28 gols. Dois deles abriram o caminho para a vitória atleticana naquele jogo contra o Bahia. O momento para Reinaldo, é a chance do Atlético e o gol do Reinaldo. A torcida aí é... e é loucura. O terceiro foi de Ziza, de pênalti. O Ziza é um cobrador de pênaltis excepcional, o goleiro não adivinhava nem o canto. E o quarto, também. Agora Ziza, e o gol! 4 a 0, 4 a 0. O Atlético seguiu invicto até a final contra o São Paulo, mas acabou sendo derrotado nos pênaltis. Mesmo sem perder nenhum jogo no tempo normal, o título não veio. Nada que tirasse o encantamento daquele time que marcou gerações. É uma fase bastante rica de emoções e de artes. Pouco mais de 40 anos depois, o Galo não tem mais aquela seleção, mas tem o Bahia de novo pela frente. O Galo, nós temos pretensões maiores. A gente ganhando o Bahia, temos pretensão de buscar título. É isso aí! E aí A CIDADE NO BRASIL